Olá amigos do canal, queria conversar com vocês aqui um detalhe importante na relação de doses que a gente vê e algumas coisas no campo acontecendo já e é o que está acontecendo na soja hoje. E esse ponto é importante relacionar por causa da questão da eficiência. Tem muita gente que confunde a questão de dose com a questão de volume de calda, com a questão de área foliar, por exemplo assim, eu estou com pouca área de folha e eu posso reduzir a dose, ou a soja não fechou linha ainda, eu posso reduzir a dose, ou eu vou usar menos água, eu posso reduzir a dose porque a gota fica mais concentrada. Isso é um equívoco, não é assim que funciona. É uma coisa interessante entender que a dose do produto é relacionada com a quantidade de princípio ativo que você vai colocar no hectare, na área que vai ser tratada. Uma outra coisa é a questão do volume de água, por exemplo, que vai ser o veículo para tratar aquela pequena dose e distribuir naquele hectare. É uma forma de administrar aquela pequena dose. É uma coisa muito fácil a gente entender, por exemplo, quando você vai tomar um remédio, por exemplo, a dor de cabeça, no caso uma dipirona, você vai tomar lá, sei lá, 10 gotinhas. Você pode tomar 10 gotinhas com meio copo de água e tomar, ou 10 gotinhas com um copo cheio de água e tomar tudo. A dose, a dosagem foi a mesma. Só você administrou isso de forma com diferentes volumes de água, mas o seu organismo recebeu a mesma dosagem. Não interessa o volume, a vazão, você recebeu a mesma dosagem. E no campo é a mesma coisa. Se você tem a dose recomendada, não tem nada a ver com a questão de área folhear, ou o volume de cauda. Aquela dosagem, você tem que distribuir ela naquele hectare. Por isso que é importante a gente equalizar uma vazão de água por hectare relacionado com a área de folha. Porque é uma melhor forma de administrar aquela dose. Então, não se mexe em dose, não se trabalha com meia dose. Está sendo feita coisas no campo horríveis em cima disso daí, trabalhando com doses baixas, mistura de produtos com meias doses. E isso daí está levando ao que a gente já sabe, que está caindo eficiência no produto no campo. Já estamos vendo aí que já temos mais informações, já desde a cercóspora, perdendo eficiência em cima de subrolina. E isso é devido ao que a gente faz no campo, com essas questões de doses erradas. É isso aí. Feito, um abraço, tchau.